Eu tenho certeza que esse evento vai ser um mato para a Legenda Bucana em Mato Grosso e aqui em nome do PDT, em nome do Presidente Mário Marcio Polos, do Vice-Presidente Samir Ribeiro e de todo o Executivo Municipal de Cuiabá, a gente quer estender a testa de companhia para cada um de vocês. Tem uma frase que eu coloco nas minhas práticas políticas, que uma ação política vale mais que 10 programas políticos. E essa frase é de um grande marxista histórico chamado Frending Angels. E é uma frase que tem que nortear a ação de toda a militância do PSDB e de todos os partidos aliados que aqui se encontram, até mesmo para o Ombriado, o Nilson Santos na capital ou em outros municípios que, porventura, têm um projeto progressista e popular. Nós, do PDT, confiamos que o trabalho de aliança em torno de um projeto popular, em torno de um projeto democrático, onde o povo possa ter prioridade, voz e mente, deve ser a essência e a marca que o Mato Grosso precisa. Infelizmente, temos um governador que privilegia os setores do agronegócio, do grande agronegócio, em detrimento do ecossistema pantaneiro, em detrimento das necessidades da população. E aqui estamos juntos, os partidos, junto com o PSDB, podendo ombriar lado a lado em torno de propostas populares, em torno de propostas que Dante de Oliveira trouxe em Mato Grosso e que podemos conseguir juntos. Enfim, cada um de nós temos que ter a responsabilidade de termos o papel de agentes políticos, de participantes políticos de todo esse processo. Queremos dizer a cada um de vocês o quanto o poder econômico, o quanto a mídia aqui de Mato Grosso tem investido contra o PDT para fazer uma aliança democrática e popular com o PSDB. Mas nós, companheiros, junto nacionalmente e junto com o Mário Márcio Torres e os pré-candidatos a vereador, longe do importo da mídia, conseguimos, com o dovo respaldo popular, fechar com o seu apoio um candidato que representa o compromisso com a população, o compromisso com o trabalhador, que se chama o Wilson Santos e o Jorge Luiz. O Cuiababeste, um programa de acesso à universidade pública, a democratização do ensino superior, ao filho do trabalhador, que sempre quer ter oportunidade de estudo, inclusive as obras de acesso popular, porque você dá para receber, quando o governo é de direita, o acesso...